Como construir uma expressão de busca eficiente? Agora que nós já conhecemos as principais fontes de informação, vamos ver uma forma eficiente de recuperar informação. O primeiro passo é identificar a necessidade de informação e o acrônimo que melhor ajude a organizar os termos que farão parte da busca, pico, picote, peco, dentre outros. É necessário também conhecer os recursos básicos de busca e como eles funcionam. Vamos iniciar com os operadores de busca, que são usados para combinar os termos da expressão de busca na maioria dos sistemas de informação, segundo a lógica de conjuntos. Na BVS, são utilizados o AND, OR e o AND NOT. Vamos entender cada um deles. O operador AND normalmente é o padrão de busca na maioria dos sistemas. Por isso, não é necessário digitar esse operador entre os termos. Mas o que este operador AND faz? Ele faz a intersecção entre os termos num mesmo documento. Ou seja, todos os termos digitados na caixa de busca serão recuperados no mesmo documento quando utilizamos o operador AND, ou simplesmente quando digitamos um termo ao lado do outro, pois o operador é adicionado automaticamente. A ordem da pesquisa não faz diferença, então nós podemos pesquisar dois ou mais termos utilizando AND, trocando a ordem desses termos. Vamos ver um exemplo aplicado na BVS. Digamos que necessitamos buscar artigos que falem sobre bacteriúria e cranberry. Se pesquisarmos por bacteriúria AND cranberry ou cranberry AND bacteriúria, temos o mesmo resultado. De qualquer uma das formas, vamos recuperar ambos os termos no documento, porque utilizamos o operador de intersecção AND. Por outro lado, o operador OR precisa ser digitado. Ele faz a união das palavras ou termos incluídos na caixa de busca. Por exemplo, na pesquisa Bacteriúria or cranberry, nós recuperamos no documento o termo Bacteriúria ou o termo cranberry, ou os dois. Somente o operador AND garante a recuperação de todos os termos no mesmo documento. A ordem também não altera o resultado. Podemos, por exemplo, pesquisar Bacteriúria or cranberry ou cranberry or bacteriúria, que o resultado será o mesmo. Temos também o operador de exclusão, que na BVS chamamos de AND NOT, e no PubMed, simplesmente NOT. O operador de exclusão deve ser usado com bastante cuidado, pois ele faz a exclusão de um termo em uma busca. Por exemplo, Bacteriúria and not cranberry, nós excluiremos o termo cranberry da pesquisa. E se colocarmos Cranberry and not bacteriúria, nós excluiremos o termo bacteriúria, ou seja, a ordem dos termos determina qual deles será excluído. Os parênteses são recursos importantes na construção da expressão de busca, sendo usados para estabelecer a ordem correta da expressão, devendo ser utilizados quando forem aplicados diferentes operadores na mesma expressão de busca. Ou seja, um conjunto de termos com o operador OR deve ser delimitado por parênteses, Assim como um conjunto de termos com o operador AND também deve estar entre parênteses, o que quer dizer que dentro de um conjunto de termos delimitado com parênteses, não pode haver o operador de busca diferente. A lógica é a mesma da matemática, onde nós não podemos misturar sinais de multiplicar, de somar e subtrair, pois podemos obter diferentes resultados. Devemos utilizar os parênteses para organizar os conjuntos com seus devidos operadores de busca. Veja o exemplo. Quando digitamos bacteriúria OR cistite AND cranberry OR fitoterapia OR phytotherapy, sem os parênteses, obteremos um resultado do sistema de busca. Mas se organizarmos esta expressão de busca digitando entre parênteses, Abre parênteses, bacteriúria OR cistite, fecha parênteses, e combinando com AND o outro conjunto, também entre parênteses. Abre parênteses, cranberry OR fitoterapia OR phytotherapy, fecha parênteses, obteremos um resultado efetivo e real. Observe que temos o conjunto de termos referente ao problema e um conjunto de termos referente à terapia. Se não forem aplicados os parênteses, o sistema não vai compreender qual é a ordem dos conjuntos e o resultado será inconsistente. As aspas devem ser utilizadas para recuperar termos compostos de mais de uma palavra. Quando digitamos termos compostos sem aspas, o operador AND é considerado entre eles, e neste caso, há a possibilidade de recuperar o termo em diferentes campos do documento. Um termo pode aparecer no título, enquanto o outro pode aparecer no resumo ou no assunto de forma desvinculada. Vamos ver o exemplo do termo composto infecção urinária. Para garantir que o termo apareça dessa forma, nós o colocamos entre aspas retas. Sendo assim, devemos pesquisar por abre aspas, infecção urinária, fecha aspas. Outro recurso importante é o truncamento de termos, representado pelo sinal de asterisco. Esse recurso não deve ser utilizado quando o termo é composto e está entre aspas. Lembramos que o objetivo do uso das aspas é recuperar exatamente a frase digitada. Em relação ao uso do truncamento, vejamos sua função e quando utilizar. Veja o exemplo em tela. O truncamento aconteceu em dois termos. Neste caso, o resultado de busca trará as derivações dos dois termos em que aplicamos o asterisco. Exemplo. Fitoterápico, fitoterapia, fitoterapêutico, cranberry, cranberries, dentre outras variações que podem ocorrer. Sendo assim, o asterisco é indicado e útil porque nos poupa de redigir todas as variações do termo. Vamos construir uma expressão de busca considerando a pergunta a seguir. O uso de cranberry como tratamento de infecção urinária em mulheres é efetivo para prevenção ou redução de infecção recorrente quando comparado com o tratamento farmacológico. Primeiro, vamos identificar os termos relacionados aos componentes do pico, isto é, população, paciente ou problema, intervenção, controle ou comparação e desfecho, que vem do inglês outcome. Usando o exemplo, vamos encaixar os termos da pergunta e ajustar ao acrônimo, onde problema, infecção urinária em mulheres, intervenção, tratamento fitoterápico, onde vamos incluir o cranberry, controle, tratamento farmacológico, que optamos por incluir antibióticos, outcome, o desfecho é a prevenção ou redução da infecção urinária recorrente. Vamos construir o conjunto com os recursos que aprendemos até o momento. O primeiro passo é identificar as palavras ou termos para representar cada conjunto, evitando verbos. A utilização de letras maiúsculas, minúsculas ou acentuação se torna indiferente. Também devemos incluir sinônimos, variações e diferentes idiomas do mesmo termo. Para o conjunto P, podemos usar os termos infecção urinária e mulheres e pesquisá-lo em mais de um idioma, utilizando ou não o truncamento com o asterisco. Construímos o conjunto de termos similares ou variações idiomáticas utilizando o operador OR. Nos termos compostos, aplicamos as aspas, quando necessário, o asterisco e ainda o parênteses para separar os conjuntos. Para combinar um conjunto com o outro, usamos o operador AND, que pode ser digitado ou não. Desta forma, temos aqui a expressão de busca. Perceba que a expressão de busca se torna maior à medida que vamos inserindo mais termos. Porém, como fizemos a identificação dos termos? Como pesquisar os diferentes idiomas, os sinônimos e variações? Algumas sugestões são dadas. Uma delas é fazer uma busca simples na BVS e explorar o resultado. Por exemplo, podemos colocar o termo infecção urinária na caixa de busca, entre aspas, use sempre as aspas retas, e verificar o que temos como resposta. Podemos utilizar também os descritores em Ciências da Saúde, o DexMesh, para fazer a busca dos descritores sobre o nosso tema. Podemos observar no resultado um número bastante significativo de documentos que apresentam o termo infecção urinária em diversos lugares, como por exemplo, no título, no resumo e no assunto dos documentos. Observe o filtro Assunto Principal. O termo aparece no plural, porque esta é a forma oficial do descritor de assunto. Outra forma de fazer o levantamento dos termos é utilizando o DexMesh. Vamos exemplificar. Pesquisando por urinária ou urinárias, encontramos o termo em vários descritores de assunto ou sinônimos. Todos esses sinônimos podem ser utilizados na busca de acordo com a sua necessidade. Quando selecionamos o termo no DexMesh, esse termo aparece em português, espanhol e inglês. Recomendamos usar diferentes idiomas, incluindo essas variações na elaboração da expressão de busca. Outra dica é observar o termo infecções urinárias, se atentando às três categorias que ele se encaixa. Na primeira categoria, aparecem os termos Bacteriúria, Piúria e Esquistossomose urinária. Esses termos podem ser usados na busca de acordo com a necessidade de informação. A partir desse ponto, vamos falar sobre o tratamento fitoterápico e o Cranberry, elemento I do pico. Então, da mesma forma que fizemos o levantamento para infecção urinária e mulheres, vamos fazer o levantamento para Cranberry, tratamento fitoterápico, e construir o conjunto com esses termos e seus sinônimos ou variações. Na imagem, você pode ver os termos que foram selecionados para o critério I da busca. Para o C, que é a nossa intervenção de controle, faremos o levantamento terminológico da mesma forma. Optamos por termos mais específicos, como antibióticos e suas variações. O pesquisador deve avaliar se é necessário ou não incluir outros nomes de fármacos na busca. E agora, nós vamos combinar esses conjuntos do P, I e C com o operador AND. Desta forma, temos o primeiro conjunto com infecção urinária e mulheres. O segundo conjunto com tratamento fitoterápico, Cranberry e suas variações. E o terceiro conjunto com antibiótico e algumas variações. Entre eles, nós colocamos o operador AND, para que pelo menos um termo de cada conjunto apareça nos documentos recuperados no resultado da busca. Veja a expressão de busca completa. Quando olhamos a expressão, parece bastante complexa, mas construindo passo a passo, nós percebemos que essa construção é bastante lógica, apesar de ser trabalhosa. É importante desenvolver essa expressão fora da caixa de busca, pois como é uma expressão longa, utilizando a caixa de busca, fica difícil fazer a digitação de todos os termos sem nenhum erro. Recomenda-se que se use um editor de texto sem formatação, como por exemplo o bloco de notas ou Excel. O Word não é aconselhável, pois a formatação dos caracteres pode atrapalhar o resultado. Por exemplo, alguns símbolos, como as aspas, podem não ser reconhecidos justamente devido à formatação. O próximo passo é copiar essa expressão na caixa de busca da BVS e clicar na lupa para obter o resultado. Uma forma rápida de avaliar o resultado é observar no filtro de assunto principal para confirmar que estamos recuperando resultados de acordo com o tema que pesquisamos. O tipo de estudo foi identificado em alguns documentos. No exemplo, os ensaios clínicos controlados são maioria e muitas revisões sistemáticas já foram produzidas sobre esse tema. Caso use outros sistemas de busca, como por exemplo o PubMed, é necessário ajustar a expressão de busca utilizando os recursos desse sistema. No caso do PubMed, o uso dos termos em inglês é obrigatório e o operador de exclusão é o NOT. Porém, outros recursos da BVS são semelhantes ao PubMed. É importante lembrar que a maior base de dados do PubMed é a Medline e também está integrada na BVS. A busca na BVS é integrada e isso significa dizer que a expressão de busca é aplicada simultaneamente em mais de 40 bases de dados. Boa pesquisa!